E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e finalmente vamos aqui trazer hoje um unboxing de Pokémon TCG da coleção nova Sol e Lua 5 Ultra Prisma. Bom pessoal, o canal infelizmente ele demorou um pouquinho para receber esse produto, eu lamento muito, tanto para os nossos dois, as duas pessoas aí que trabalham mais diretamente como parceiro do canal. Hoje a gente vai fazer esse unboxing aqui em nome da Bazar de Bagdá, então eu vou colocar aqui no primeiro link da descrição desse vídeo o site da Bazar de Bagdá, porque se você é colecionador, se você está precisando montar algum deck de alguma carta dessa coleção, o site da Bazar de Bagdá já está com todo o estoque de todas as cartas Sol e Lua 5, o que você precisar já está lá disponível no site. Enquanto isso, vamos conhecer essa coleção, lembrando que durante esse unboxing a gente vai conhecer o produto e talvez se eu estiver passando alguma carta um pouco mais rápida, é porque provavelmente em algum outro vídeo a gente já fez um review dessa carta ou a gente ainda vai fazer um review. Hoje a gente vai focar aqui no entretenimento de unboxing, nessa coisa maravilhosa que a gente sabe que é, que é abrir booster, então conhecer as caixinhas e tudo mais. Então, vamos, vamos firme, hoje eu estou aqui com a minha linda blusa do time da Bazar de Bagdá, estou muito feliz, cara. Acho que ficou muito bonito aí da última vez que, do regional aí, estava todo mundo lá jogando, o pessoal foi massa, cara, o regional foi um negócio legal. Está aí, Sol e Lua, Ultra Prisma, uma coleção que é uma coleção meio do caos, né, velho? Tipo, tem muita coisa acontecendo nessa coleção de efeitos, assim, vamos dizer, de controle, de coisas ruins, mas é porque a história da coleção, que é uma coisa que tem bem pouco no Pokémon TCG, mas no fundo, no fundo tem, viu? Um pouco sim de história a cada coleção. É, está acontecendo umas coisas meio bizarras aí, tipo, é a história do Ultra Sun, Ultra Moon ali, né, Ultra Wormhole, os bichos estão invadindo a terra, as ultra bichos e tudo mais. As artes dessa coleção é uma coisa que eu não falo, algumas coleções, mas nessa coleção eu vou chamar atenção para isso, as artes dos boosters, porque elas estão extremamente lindas, tá? Então a gente tem aqui o Lithium como arte do booster, a gente tem a Lunala, o Necrozma nessa forma Lunala aqui, que agora eu esqueci, o Daw Wings, eu acho, né, acho que chama Daw Wings, Daw Wings, Necrozma. Esse daqui é o Duskman e Necrozma, que é o Necrozma na forma aí do Sogalil, e o Giratina, que é um dos meus Pokémon preferidos, cara. E aqui ele está extremamente bonito, viu? Aqui é outro Pokémon do caos também, né, velho? Se a gente está falando que é uma coleção da maldade, uma coleção da treta que está acontecendo no mundo do Pokémon, não podia faltar o Giratina. Vamos começar aí esse unboxing com a Giratina, a gente já começa aqui com o Piplup, eu não sei como é que está o HATE, o HATE, a gente precisa, cara, tem algumas palavras que eu falo aqui no canal, que eu vejo vocês comentando muito errados, né, de inglês, mas a gente vai descobrir aqui como é que está. Essa coleção é uma coleção recheada de ultra raras, e eu acho que vão ter ultra raras um pouco mais fáceis aqui nessa coleção, inclusive as ultra prismas que estão vindo, as cartas estrela prisma, que provavelmente a gente vai tirar alguma nessa box, quando eu abrir eu mostro pra vocês do que eu estou falando, essa nova nomenclatura de ultra rara que tem nessa coleção, elas estão vindo como holográficas, né, elas não vêm como ultra rara na box, aparentemente é isso. Vamos aqui seguindo, a gente tem um Piplup, um Salandite, um Yama, um Spiritomb, uma Gardenia regular, cura 80 pontos de dano de um dos seus pokémons que tiver alguma energia de grama ligada a ele. E nós temos um Execute Reverse Olo, o códigozinho vai sempre pra vocês aí, oferecimento da Bazar de Bagdá. Vamos que vamos, eu vou mostrar um pouco mais com calma, porque eu sei que muitos de vocês estão falando assim, o Ultilsan começou a correr nos unbox, dá menos importância pra carta, parece que ele não liga pras cartas. A gente tem aqui um Croagang, um Riolo, a gente tirou aqui Garchomp e Lucario, né, nesse búlcer aqui, os básicos. Um Floatzel, um Tortunator, até bonitinho, e um fã-clube Pokémon Reverse Olo, uma carta que pra mim é proveitosa. A arte desse fã-clube Pokémon aqui é bem bonita, cara. Ele Fuarte também é mais massa ainda, mas o Reverse Olo aqui tá de bom grado aqui na humildade, não vamos reclamar não. E os senhores que, sei lá, talvez estejam um pouco incomodados aí com a cor do meu cabelo, algumas pessoas de vez em quando voltam assim no canal, tem gente que às vezes volta só de unboxing. Às vezes a pessoa vai chegar aqui, putz, tava no unboxing, tá só em Lua 4, o que aconteceu com esse menino que ele tá com esse cabelo branco? Cara, tá praticamente... em breve já vou tá mudando isso daí, eu vou tá rapando o cabelo, viu galera? Cara, muito... acho que amanhã. Amanhã eu vou raspar o cabelo pra gente iniciar uma nova fase aí, espiritual até, diria, assim. Vamos lá, temos aqui um Lithium, é um rolê meu particular aí que eu quis fazer, então acho que vai ser legal. Então, é um dos últimos vídeos meus aqui com o cabelo branco e provavelmente nunca mais vou voltar a ter cabelo branco na vida. Então, é isso aí. Vamos passando. Temos aqui, passando com o Passimia. Temos o Shinx, um Carnivine, um Rotom... caramba, eu... no online eu nem lembro de ter tirado esse Rotom aqui, mas aqui eu tirei na vida real. Temos um Magneton e um Bronzor Reverse Olo. Até agora a coleção com cartas bonitas, artes bonitas, mas nada de muito significante aqui nos nossos primeiros boosters. Foi um rolê meio dose. Tem muita gente que gosta desse tipo de arte aqui nas cartas. Temos um Driflum, um Passimia, um Diglett de Alola, um Prugli e aí... Estrela Prisma, a gente abre aqui então a Lunala. Deixa eu pegar nessa carta aqui. Ela tem um rolê... é bom, hein, cara? Tipo a arte dela aqui, o jeito que ficou. Vamos lá, um códigozinho pra vocês, eu vou explicar isso aqui pra vocês. Bom, carta Estrela Prisma. O que é isso, Tio Sun? É Shine? É Star? Igual era antes? Não, não é nenhum dos dois. Eles não são Shine, eles estão na sua cor regular, como vocês estão vendo, os Pokémon Estrela Prisma. Aqui é a Lunala com 160 de vida, psíquico. A regra da carta Estrela Prisma é... Você não pode ter mais de uma carta Prisma com o mesmo nome no seu baralho. Se uma carta Prisma for descartada, coloca na zona perdida ao invés da zona de descarte. Ela não fica na zona de descarte por quê? Porque você não pode voltá-la pro deck, entendeu? Em nenhuma oportunidade, tipo com Super Rod, com Maca de Resgate, qualquer coisa que interaja com a pilha de descarte. No caso aqui é um Pokémon, ele não volta. Ele entra, joga o que tem que jogar e depois ele é descartado. A Lunala, Estrela Prisma, ela, por uma energia psíquica, ela dá o Estrela Lua Cheia. Pra cada Pokémon em jogo do seu oponente, liga uma carta de energia psíquica da pilha de descarte nos seus Pokémon, como desejar. Então vamos lá. O oponente ali, então, ele tem tipo 6 Pokémon em jogo. Você põe uma energia Lunala, pega 6 energias da pilha de descarte e liga nos seus Pokémons da forma que você quiser. 3 em 1, 2 em 1, entendeu? 2 em 1 e 1 no outro. Liga 6 em 1, você vai ligar do jeito que você quiser. Por uma energia só, é rápido, fácil, você meio que monta o seu jogo. É parecido com a estratégia, talvez, ali do Turtonator, GX e Fogo, que você pega 5 energias da pilha de descarte e vai, só que é um GX por uma energia. Aqui não, aqui é um Pokémon que não dá 2 prêmios, é apenas 1, porém, ele é específico aqui do tipo psíquico, né, fazendo isso. Depois, por 4 energias psíquicas, ela dá o Tempestade Psíquica pra 20 danos vezes, causa a quantidade de energia ligada em todos os Pokémon. Então é 20 vezes todos, todos, todos. Então, por ela aqui já bateria 40, mas é todos os seus e do seu oponente. Como todo bom Pokémon fantasma, ela tem fraqueza noturna, resistência a lutador, 3 de recuo. É meio pesado, mas como vocês podem ver aí por esse vídeo, eu espero que a qualidade da câmera esteja dando essa sensação da melhor forma possível pra vocês. Mas é uma carta extremamente linda, maravilhosa, tá? Copag conseguiu aí reproduzir essa qualidade de uma forma muito boa. O foio dela da borda aí, meio novo. Eu gostei bastante aqui, pelo menos. Vamos lá, vou colocar aqui a Lunala, Estrela Prisma. Vamos seguir o nosso unboxing. Temos aqui o Sr. Eevee. Temos um Turtwig. Um Hiolo. Uma energia unitária. É uma energia especial, pessoal. Mas quando tá ligado em um Pokémon, ela fornece energia de grama, fogo e água, mas só fornecerá uma energia por vez. É uma energia especial, porém ela serve como esses 3 tipos básicos aqui. Os 3 tipos aqui, no caso, é a dos Pokémon inicial, né? Essa daqui é mais tranquila de decorar. Ela não é a boa, na minha opinião. A outra é um pouco melhor. Temos aqui a Maguerna, com essa arte maravilhosa, apesar de ser uma carta ruim. E uma energia. Temos aqui o Código. Vamos seguindo, senão a gente vai demorar muito, muito, muito. E a gente nem começou a abrir as coisas bonitas aqui ainda. A gente abriu a Lunala e tal. Temos um Morlou, um Carnivine, um Sneasel, um Grothal, uma Marte e um Primplup Reverse Olo. Bem-vindo, hein? Porque Empolion vai ser um negócio legal. Então, vai ser interessante. Temos aqui o Senhor Lithium. Opa! Temos o Ultra-Rar aqui. E quem será? Temos o Scorup. Um Lictang. Um Passimian. E atrás do Floatsel temos um Lithium GX. Tá ok, tá de bom grado. O Lithium com a Energia de Fada não combinou muito. Códigozinho pra vocês. Bom, Lithium GX. 200 de vida, do tipo grama. Cara, vai tocar de novo? Não é possível. Ai, meu Deus do céu. E sabe quem tá me ligando? O Editor. Editor, você vai ter que editar isso aí, velho. Vai ter que tirar essas ligações suas. É você que tá me ligando. Tá difícil. Lithium GX. 200 de vida, tipo grama. Ele tem o Alitude Folhas. Se este Pokémon for o seu Pokémon ativo uma vez, durante a sua vez de jogar, antes de atacar, você poderá curar 50 pontos de dano de um dos seus Pokémon que tiveram alguma energia ligada a ele. Bom, todo turno é uma cura de 50, velho. É meio absurdo isso, assim, a longo prazo. Pode ser que seja bem interessante no formato. Por três energias ali, ele causa o Raio Solar pra 110. E ele tem o Floração Grandiosa GX, que eu acho que é a grande graça dessa carta aqui, viu? Meio que se você faz um setup rápido, coloca ali vários básicos, tipo o deck de Decido Eye, deck de qualquer outro estágio 2. Aí você vai lá, monta todo mundo básico, faz aquele setup clássico com a Bridget. E aí você vem aqui com o GX. Pra cada um dos seus Pokémon básicos no banco, procure por uma carta no seu baralho que evolua daquele Pokémon e coloque sobre aquele Pokémon para evoluí-lo. Em seguida, embaralha o seu baralho. O que vai acontecer com isso? Primeiro turno seu, que você pode atacar. Passou, colocou o básico, bateu o GX, evoluiu pra estágio 1. O que vai acontecer no seu turno quando voltar? Você já pode fazer o estágio 2 e você não fez ele com doce raro. Você pegou e acelerou bastante. Então, pra mim, é uma carta bastante interessante. Eu tô feliz de ter tirado o Lithium aqui. A carta mais hypada dessa coleção talvez seja o Glaceon. A outra evolução do Eevee, né? Da quarta geração, do tipo gelo. Mas o Lithium também, pra mim, é uma carta que tem bastante potencial aí de ver jogo. Temos o Shinx, um Delpinder, um Gible, um Gabite, um Shinotic. Esse daqui é o que busca as energias? Não, é outro. Cara, nem é ele, né? É a Ribbonbee que faz isso, tô confundindo os efeitos. A Ribbonbee que joga, inclusive, junto com o Alolan Dectriol. É alguma coisa assim. Vamos lá. Temos aqui um Sr. Glameal, um Cherubi, um Piplup Fofo, um Looker, uma Gardenia e um Looker Reverse Olo. Três apoiadores no mesmo booster. Tá aí, ó. Pra você que não acreditava, podia ter sido duas Cynthia's, né? Uma Cynthia, uma Cynthia Reverse Olo, mas foi dois Looker. Tá bom também. Temos aqui um Cosmog, com uma arte bem bonita, muito bem desenhada. Esse aqui daria um baita de um playmatch, muito massa. Temos um Electabuzz, um Snover, um Trevo Perdido, uma das piores cartas, na minha opinião. Um Araquinid, né? Um reprint aí, só que do tipo grama agora. E temos mais um Codegocito. Vamos passando. Temos um Diglett Alola, ainda não abrimos o Dugtrio, que é uma baita carta dessa coleção. Diglett Alola e Yungus. Cara, eu acho essa arte sensacional. Olha essa arte, gente. Cara, tem umas artes dessa coleção que estão muito bonitas, muito coloridas, sabe? É um strength que você olha assim e fala, caramba, velho, pensa se fosse uma tatuagem. Que louco que ia ser. Uma Rosélia, abrimos uma memória de fogo, né? A coleção passada vem a memória do tipo lutador e psíquico. Nessa coleção Ultra Prisma, a gente vem com a memória de fogo e a memória de eletricidade. Eu não sei como é que é, mas é a do tipo elétrica. Eu não sei o nome dela. Se a gente abrir, eu mostro. E temos um Magmortar holográfico. Acho que é a primeira carta Olo que a gente abre desta coleção. Porque a gente abriu ali uma Ultra Prisma, né? A gente abriu um GX. E essa foi a primeira carta Olo, Olo mesmo aí da metade da box aí que a gente pegou. Vamos lá. Temos aqui um Sr. Olha essa arte, velho. Sério, olha as artes dessa coleção. Temos um Eevee. Esse Eevee foi só... Esse Eevee é mais ou menos. Temos um Vulpix e a Lola. Esse aqui também tá meio zoado. Um fã-clube Pokémon. Temos um Crannidus. E um Shinx Reverse Olo. Ok. Códigozinho pra vocês aí. Se tiver um pouquinho difícil de você ver a qualidade desse vídeo. Aumenta ele pra 1080, tá? Coloca ele em Full HD. Deixa ele carregar um pouquinho aí. Daqui a pouquinho você volta e assiste ele. Gible. Pachirizo. Pachirizo que tem uma errata aí, né? Tipo... Por conta do ataque dele aqui, ó. Esse ataque Chamego, ele teve uma outra tradução, né? Em outras coleções. Então o que que acontece? O gerador aconchegante, pra cada um dos seus Pokémon no banco que tiver o ataque Chamego, o Raichu mesmo tem esse ataque. Procura uma carta de energia elétrica no seu baralho e liga aquele Pokémon. E seguindo em baralho o seu baralho. Qual que é o problema da tradução nisso? O ataque tem que tá escrito Chamego. É igual marcha noturna, entendeu? Pra você conseguir causar o dano. Vamos supor que tem outro Pokémon que também tem um ataque, seria na marcha noturna. Mas foi traduzido pra nós com outro nome. Então isso pode dar um problema aí na hora das regras aí, na hora de bater. Mas aqui, esse Chamego, que tá com uma tradução meio errada, é o mesmo ataque sim do Raichu. Então quando o Pachirizo bate com esse ataque, ele pode energizar o Raichu. Nesse caso a gente tem que levar em consideração as cartas em inglês. É uma das coisas que eu achei que é interessante da gente falar dessa coleção. Mas se tiver outras coisas aqui, como por exemplo o Cyrus, que teve uma tradução também errada, eu vou contando pra vocês, tá? Mas são as poucas coisas aí. Agora eu não me recordo o nome, é o Nuzzle. Em inglês chama Nuzzle, tá? Esse ataque. Agora em português eu não lembro qual que é a tradução do golpe do Raichu, mas não é Chamego e é o mesmo ataque. O Chamego e a outra tradução. Buizel, arte muito fofa também. Olha isso, cara. Magnamite, Croagang, Tortunator, Monte Coronete. Carta clássica aqui, hein? Vai fazer os decks de metal jogarem demais. E um Riolo, Reverseolo. Bom, tá aí. Tá meio equilibrando aí essa box um pouco mais. A gente tá finalizando aí a primeira metade. Esse booster eu rasguei o booster de rasgar mesmo. Ficou cada pedaço pra um lado aqui. Vamos lá, esse vai ser o último. Shinx, Execute, Glameal, uma memória elétrica. Outra é memória de fogo, não é memória de eletricidade. Memória elétrica, então. A tradução. Um tipo nulo. É raro, tá? O outro era holográfico, né? Era um pouco mais complicado, mas esse aqui na minha opinião é um pouco pior. Por isso que o outro tá aí na faixa de 8 dólares. Tá bem caro o da Soylua 4. Primeiro porque não é uma coleção tão boa a Soylua 4. E ele ainda é uma rara holográfica. É bem difícil de sair na coleção. Os nossos dois últimos boosters dessa metade. Eu tô um pouco mais calmo hoje. Se esse unboxing mais brando estiver incomodando vocês um pouco mais, me avisem que no próximo eu já dou uma corrida maior. Hoje eu tô bem calmo mesmo, querendo gravar, curtir as cartinhas. Third Week, Salandit, Skulltang, um Toxicroak, Energia Noturna. E é isso. Vamos agora aqui pra booster da Lunala. Começamos aqui com o Sancho de Alola. Temos um Hypopotas, um Chinchar, um Yanmega, um Prugly e uma Memória Elétrica Reverse Olo. Mais um Corigozito. Bom, se vocês estão falando que a carta Estrela Prisma não é ultra rara, na primeira metade da box a gente abriu somente duas ultra raras. Isso é bom ou ruim, tio Sam? Na minha cabeça é um pouco preocupante. Mas a gente ainda tem uma metade da box aqui pra ver. E eu acho muito preocupante quando a box do vídeo vem ruim, né cara? Acho que dá uma desanimada aí a nível nacional aí na galera. Parece que aqui veio uma ultra rara ou eu só abri o booster errado aqui e cortei um pouco a carta. Vamos lá. Third Week, Magnamite do Bom. O outro não é tão legal. Driflum. Temos uma Marte, um Magnezone holográfico, uma das melhores cartas dessa coleção, sem dúvida alguma. É uma carta que tá aí dividindo corações, né? Será que vai ser o Metagross GX ou vai ser o Magnezone que vai fazer os decks metálicos aí, né? Vai bombear. Aí vai ser o coração dos decks metálicos pra acelerar as energias deles. O Magnezone é o mesmo que a gente já tinha no formato, porém agora ele vem do tipo metálico. E aí o circuito magnético dele, que deixava você energizar quantas energias elétricas básicas você quiser da sua mão no turno. Agora ele deixa você energizar as energias metálicas. Então isso deu um baita boost aí no formato pros pokémons metálicos. Então tá aí o Magnezone que chegou aí pra dar um boost aí total nesses decks. Juntamente com aquele estádio lá, absurdo, né? Um monte de coronete. Pega duas energias da pele de descarte e coloca na mão. É um energy retrieval, cara. É uma carta que era pra ser item, mas não. Ele é... tá na sua mão, sabe? O tempo tá no campo. Shinchar. Sneasel. Leak Tank. Energia unitária. A mesma que a gente já tinha pegado. Cosmo Wain. Infelizmente é o mesmo, tio Sam. É o mesmo. Só que agora ele tá vindo em comum. Porque na sua ilua 1 ele veio raro, né? Então é meio doído isso daí. Mas sei lá porque que eles fizeram esse downgrade aí, sabe? É a mesma carta, porém agora ela vem em comum. E antes ela vinha rara. É uma das coisas que baixam um pouco mais aí a qualidade da Sol e Lua em si, né? A coleção Sol e Lua 1. Acaba que ela ficou meio desvalorizada mesmo. Temos aqui um Electabuzz. Um Bunari. Um Piplup com arte feia. Porque a outra é muito mais legal. Um Spiritomb. Uou! Temos aqui um Shark 3GX Rainbow. Ultra criatura elétrica. Essa carta, ela tinha saído somente promo. E agora nessa coleção ela vem na versão Rainbow e Fuarte. O que que tem de diferente nisso? Basicamente é igual aconteceu com o Tapo Bulo, entendeu? Na coleção Sol e Lua 3. Então aqui você não vai conseguir tirar o Shark Tree na versão regular. Ele só vem promo. E infelizmente é um produto que a Copag ainda não anunciou que vai trazer pra nós no Brasil. Parece que não vai trazer. Então regular a gente só vai conseguir ter essas cartas em inglês. Eu quero chamar atenção pra vocês de uma coisa. Vocês estão vendo que essa carta é Rainbow? E vocês estão conseguindo ler tudo que tem nela? Vocês estão conseguindo ver o desenho da carta e tudo mais? Isso não acontecia com certa facilidade nas cartas Rainbow das 4, primeiro Sol e Lua? Pois é, eles corrigiram bem o Rainbow das Sol e Lua 5. Agora ele tá mais legível, né? Ele tá bem mais fácil aí de você ver. O que facilita muito aquelas coisas de, sei lá, as cartas no banco. Você consegue ver que esse é um Shark Tree, a outra carta é tal, tal, tal. Aqui eu não tô com nenhuma próxima pra mostrar pra vocês de outra Rainbow da Sol e Lua, mas ela ficou bem mais legível, tá? Todas as Rainbow das Sol e Lua 5. Eu achei que foi uma evolução, embora ainda não é uma carta que me chama muita atenção. Eu sou um cara que não me apaixonei, assim, pelas cartas Rainbow, sabe? Eu acho que a maioria dos Pokémon não fica legal. Não foi uma coisa muito boa, mas melhoraram. Melhoraram, sem dúvida alguma. Essa Rainbow da Sol e Lua 5 de agora pra frente, ela tá melhor do que as outras Rainbow, viu? Então vamos lá, vou colocar aqui o Shark Tree. O Shark Tree é uma carta que basicamente ele vai pegar uma carta ali da mão do oponente, vai baixar como prêmio. E ele tem a habilidade de não tomar dano de energias, quem tá com energias especiais. Ele não tem tanta utilidade fora isso, não. É mais pra decks de controle. Temos aí o Yangus, um Gunshu, que as duas artes são lá, assim, cara. E temos um Cristal Ancestral. Um Rotom Reverse Olo pro deck de Rotom aí dos rogueiros. Vamos que vamos. Vamos lá, velho. Até agora, uma regular, uma Rainbow, hein? Uma Estrela Prisma na box. Vamos ver o que mais que ela tem pra nós. Agora me deu uma ansiedade aqui, porque será que se a box encerrar só nisso, encerrou só nisso. Mas tomara que ainda tenha alguma surpresinha pra nós aqui. Temos um Croagang, um Cherubi, Magmar, fóssil não identificado, um Rotom de Lavagem. Eu acho que esse daqui é um dos mais legais. Apesar de que é ele que saiu, né, no pré-release. Ele é uma das artes aí do pré-release. Se você jogou o pré-lançamento da coleção Só e Lua 5 Outra Prisma, você sabe do que eu tô falando. Se você acompanha também o Drops TCG, você sabe também do que eu tô falando. Rosélia, Tintiar, Pachirizo, Luxio, um Cheldon e um Diglett Reverse Olo. Pro nosso deck de Alolan Duck Trial. Todos Reverse Olo, quem sabe. Vamos lá. Temos aqui um Senhorinha Yama, um Bronzor, Gible, Palpede e temos um Giratina Ultra Prisma, Estrela Prisma. Tá, a gente abriu dois Estrela Prisma, então, na mesma box. O quão isso é positivo, eu não sei, mas é uma carta muito bonita. Então, continua válida aí. 160 de vida é a mesma regra, tá, Estrela Prisma, só pode ter... Ah, mas aí eu posso ter a Giratina ou eu posso ter a Lunala ou eu posso ter os dois. Esta carta chama Lunala Estrela Prisma. Esta carta chama Giratina Estrela Prisma. Você não pode ter cartas Estrela Prisma com o mesmo nome no deck. Porém, você pode ter as duas no seu deck, sim, tá? Uma Lunala Estrela Prisma e uma Giratina. Não é que é uma carta Estrela Prisma por deck, é uma carta do mesmo nome, viu? Então, vamos lá. Estrela do Caos, quando você joga esse Pokémon de sua mão, você pode pegar duas cartas ali de energia psíquica da sua mão e ligar a ele. Cara, beleza, baixa e dá mão, né? Já entra baixando e dá mão. Aí, depois, ele dá o Mergulho de Calamidade para 160 e descarta duas energias desse Pokémon. Ele também é Fantasma, né? Então, temos aí a Fraqueza Noturna, Resistência a Lutador. Na minha opinião, é uma carta bem ruim. Ela é a pior Estrela Prisma da coleção. Não é uma carta que faz muito sentido. Claro que para você que está começando a jogar, está jogando aí com o deck inicial, às vezes seu deck é psíquico. Sem dúvida alguma, se você não está participando aí do cenário, do meta, competitivo, não está jogando com alguma coisa muito broken, sem dúvida alguma, essas cartas Estrela Prisma vão entrar fazendo um diferencial bem grande no seu deck. Elas vão entrar jogando bem. Eu estou falando só num lance de meta mesmo, analisando, falando no modo competitivo do geral, tá? Num tier 1, regional, falando num formato extremo competitivo. Mas para você que está começando a jogar todas essas cartas Estrela Prisma, eu acho que vão ser muito bem-vindas no seu deck, se elas forem do mesmo tipo do seu deck. Vulpix, Alola, Diglett, Alola, Shinx, uma Lilian com a sua arte nova aí. Temos um Magneton e um Stanky. Códigozito. Eu espero muito, muito, muito que venha uma carta full art nessa box. Na minha cabeça é como se eu abrisse 5 Ultra Raras, viu? Com essas Ultra Prisma aí, não vou negar para vocês. Temos aqui Tertwig, Riolo, Eevee, a Pito de Locker e a gente abre um Glaceon GX. A gente fecha com a carta mais hypada aí da coleção e a gente abre duas evoluções do Eevee então. Caramba! Vamos entender por que essa carta é tão broken, né? Tio Sun, você fez tanta propaganda, a gente vê ali com a Pito do Juiz. Bom, nenhuma full art, né então? Fiquei com a Rainbow no fim das contas. Olhar congelante. Enquanto esse Pokémon for seu Pokémon ativo, os Pokémon GX e EX em jogo, na mão, na pele de descarte, no fichário do seu oponente, em nenhum lugar tem efeito. Isso é um pouco complicado. Não era para ser uma carta tão boa. Mas ela é uma carta extremamente boa por conta do Eevee lá da Soy Lua 1. Vocês lembram que ele tem uma habilidade que quando você liga uma energia, você procura no seu deck uma evolução daquele tipo de energia e coloca sobre ele? Então vamos lá, você ganhou no cara o coroa do seu oponente. Aí você pega e põe uma energia de água no Eevee, vai buscar o Glaceon, evolui ele e pronto, evoluiu. Porque a habilidade do Eevee fala isso. E você pega e passa o turno. Passou o turno com o Glaceon na frente. O seu oponente não pode dar a Lele para a Bridget. Ele não pode usar nenhuma habilidade. Se ele precisar dar um Oranguru, se ele precisar fazer algum Steam Up com Volcanion. Qualquer habilidade, cara. De tudo. O GX e EX não estão valendo enquanto ele for ativo. Então ele atrapalha muito no setup inicial. Eu acho que se você consegue fazer o Glaceon no seu turno 1, é meio agressivo. No próximo turno, você coloca uma Double nele. Ele bate 90 e 30 de dano em um Pokémon do banco. Isso aqui nada mais é do que o Night Spear do Darkrai. X, né? Da época da Black & White. O Darkrai X simplesmente foi campeão mundial por dois anos seguindo. Então é uma carta que chega para ser muito Broken. Ela tem fraqueza a Metallico. E o meta tende a ser muito forte para o lado do Metallico. Então isso aí pode ser também levemente interessante para gerar um equilíbrio no jogo. Mas esse bicho aqui no começo do jogo, no turno 1, é o grande forte dele, na minha opinião. Para ele parar essas habilidades. Às vezes o seu oponente tinha um setup bom, mas ele vai acabar falando sem habilidade, eu não tenho um setup bom mais. Então eu estou passando e pode ser que você acaba rushando ele aí, conseguindo tudo que você quer. Ele depois tem o Lança Polar, causa 50 pontos de dano para cada contador de dano no Pokémon ativo do oponente. O GX dele para compensar não é tão bom, mas você tem um ataque e causa dano nos Pokémon do banco do seu oponente. Eu dei aqui uma chegada para lá no nosso Darkrai. Vamos deixar ali até agora, o nosso loot foi 5. No meu coração é 5 Ultras, no coração de muitas pessoas vão ser 3. Então vamos seguindo. Boisel, Eevee, Salandite, Primplup, Oranguru, Lick Lick, Reverse Olo. Bom, Lithium, Glaceon, Shirk Tree, não foi ruim, hein, o Dral. Esse Shirk Tree Rainbow é interessante também, a maioria dos decks que o Shirk Tree vai, vai só um. Então ter ele Rainbow é legal. Shinx, Execute, Cosmog, Energia Unitária, dessa vez os outros tipos, né. É o mesmo efeito da outra, só que agora é elétrico, psíquico e metálico. Temos aqui o Garchomp do Starter Deck aí, só que ele não vem holográfico em nenhum lugar, tudo bem. Só no deck. Garchomp que vai ser um deck rogue aí, bem interessante, né. Tanto o Garchomp quanto o Impolion. E são dois decks iniciais, né, velho. Os decks iniciais dessa coleção são fantásticos. Snowver, Drifloom, Morlu, Skatinho de Fuga. E Dugthrill de Alola, máquina do formato, agora a gente tira uma memória de fogo. Reverse. Cara, esse daqui sem nenhuma energia causa 30 de dano, vezes as energias que você descartar a metálica da sua mão. Você com o estádio pega duas, você põe 60 energias no deck, você vai ter um monte de energia na sua mão. E aí todo turno, sei lá, você causa 240 de dano no Pokémon do seu oponente. É muito forte isso, eu apanhei disso e eu fiquei traumatizado com esse ataque do Alola Dugthrill. Eu acho que é um deck muito bom. Vamos lá, temos aqui o Carnvine, Chinchar, um Magnemite, um Yamega, um Rotom Corte e uma energia. Eu não tirei o Cirrus Estreloprisma, mas ele tem um erro também de tradução, tá? É no inglês, ele teve esse erro do japonês para o inglês. E a Copag simplesmente manteve a tradução do inglês para português, não corrigiu. Mas é uma errata oficial já, ele tem um efeito... Abrimos uma Cintia, hein? Poxa, embaralha a sua mão no baralho e em seguida compra seis cartas. Tem tudo para ser aí uma das... Olha só o combo ainda, né, cara? Lucario e Cintia, velho, olha o que veio, hein? Cara, vai ser foda esse deck, hein? No outro Booster a gente conseguiu um Garchomp. Mas isso aí vai ser assunto para uma gameplay, tá? Eu não vou gastar muito tempo de unboxing para explicar o que é o deck Garchomp e Lucario, Mas a gente vai ter esse aí, esse deck teste, pode ficar bem tranquilo. Magnemite, Cherubi, Buneary, Lopane, um Maguerna, uma Maguerna, Energia e Corigocito. Vamos lá para finalizar essa box. Em tempo hábil aí, né? Trinta minutos. Chinchar, Scorope, Hiplup, Monferno, uma Memória de Fogo e um Snover Reverse Yolo. Bom, se tiver que vir alguma coisa aí, uma Fuarte, uma Supporter, algum negócio, Vai ficar para esse último Booster. Esperança é a última que morre. Third Week, Magmar, Stunky, um Tablet de Pedido. Cara, eu nem sei o que essa carta faz, sinceramente. Joga uma moeda, sai cara, procura por uma carta e item no seu baralho, Revele e coloca na mão em seguida, tá? É uma Skyla de cara ou coroa, né? A Skyla vai lá, busca um item, mas aqui não. Aqui é tipo, cara, é ruim, né? É ruim. E aqui a gente tem um Drift Bling para finalizar o nosso Unboxing, Junto com o Morlu Reverse Yolo. Codigozinho para vocês. Espero que todos estejam vendo aí em HD. Bom, no meu coração, eu termino essa box com uma mão recheada aqui de cartas bonitas, Brilhosas, que no meu coração eu chamaria de Ultra Rara. A gente fica com duas cartas Estrela Prisma, as duas Revoluções do Eevee, finaliza com Lithium e Glaceon, e eu fico com o meu Shirk Tree GX aqui, Rainbow. A carta mais pampada da coleção, eu acho que é o Solgaleo GX, a Lunala GX é dourada, elas são tipo essa Rainbow só que totalmente dourada, e a Cintia Fuarte. A gente não abre elas, mas a gente abre uma das cartas mais rapadas da coleção, que é o Glaceon e o Lithium também. Então, foi uma box, na minha opinião, positiva. Tinha tempo aí que a gente não abriu uma box, né? Levemente legal e levemente sensual, assim, para o lado positivo, vamos dizer, financeiramente, né? Porque para o lado de colecionador é sempre tudo muito bonito. Mas no lado financeiro, eu acho que fazia um tempinho aí que a gente não abriu uma coleção, uma box que estava bem legal. Tá aí, estou muito satisfeito. Me desculpem pela demora, tá? Mas eu acabei de receber os produtos e estou gravando um vídeo de imediato, basicamente. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse unboxing que vocês tenham descoberto aí. Façam a sua análise se você vai querer usufruir dessa box. Eu acho que essa box está bem melhor do que a Soylua 4. Se você tinha evitado de comprar na Soylua 4, a Soylua 5, acho que já está bem na hora. É uma coleção muito melhor, muito mais impactante para o competitivo e tudo mais, com várias cartas melhores para você tirar dentro da sua box, tá? Gente, muitíssimo obrigado, que vocês estejam passando por um ótimo dia. Não esqueçam, todas as cartas avulsas da coleção você consegue comprar no site da Bazar de Bagdá. E todos os produtos, box, triple pack, decks iniciais, as novas latas, tudo isso também no site da Bazar de Bagdá, beleza? Tudo de bom para vocês, fiquem com Deus. Aquele abraço e brofish dos brothers para encerrar. Tamo junto, valeu demais! Woo!